Bom dia, bom dia. Passando aqui pra desejar uma ótima quarta-feira pra vocês. Estou indo na rua resolver coisas. Pensei que eu ia lá no apartamento hoje, terminar de carregar as coisas. Mas o senhor Roberto falou que vai amanhã. E eu tô precisando lavar roupa. Estou indo com o lixo na mão, jogar o lixo fora. Agora ficou um pouco distante o negócio de jogar lixo. Lá no apartamento era bem baixo do prédio. E aqui é ali perto da escola. Não é tão longe, mas também não é tão perto igual lá no apartamento. Olha só o Rayano no marquinho. Bom dia. Vim buscar o Emmanuel na escola. E pra quem tava me perguntando sobre os muros baixos... Olha, gente. A casa. Olha os muros. É assim mesmo, ó. Esse aqui nem portão tem. É só o muro e o vão pra botar o carro. E a casa é bem bonita. Ó. Deixa eu afastar. Olha que casa bonita. Esse aqui também, ó. O tamanhozinho do muro. Não tem portão. Já aqui é o quintal da casa. E o Manau sempre fica falando desse muro. Pequenininho, gente. O Manau fica chocado com os muros pequenininhos aqui. Esse daí ainda tá grande. O dali é menorzinho. Eu falei sobre os muros porque tinha pessoas me perguntando se não era perigoso aqui na casa, né? Porque o muro é baixinho. Se não tinha perigo. E se não tinha problema eu estender a roupa ali fora no varal e alguém pular o muro, né? E pegar a roupa. E não, gente. Como eu mostrei ali o muro aqui dos vizinhos. A maioria das casas aqui, praticamente todas. Eu vou botar aí 95% das casas são muros assim baixinho. Então aqui colocando água na chaneira pra passar um café. Então eu não fico com medo de alguém pular. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.